Segue com os efeitos legais. Falando um pouquinho de sensor agora, né? A DCLR, as duas de uso, né? Elas são de 18 megapixels, então elas têm esse sensor aqui. Eu consegui desenhar em escala aqui, né? Ela, o sensor dela aqui externamente, da DSLR, e aqui internamente o sensor da S178, que é aquela câmera vermelhinha dedicada. Ela tem uma... a DSLR tem uma resolução maior, né? Ela vai estar um pouco maior. Ela tem, nos 18 megapixels, 5.184 pílps de largura e 3.456 pílps de altura. E comparado àquele sensor da câmera dedicada, ela é maior. Aquele sensor tem praticamente 3.000 pílps de largura com 2.000 pílps de altura. Mas aí, volta aqui para o que eu cheguei a falar aqui, né? Não existe sensor melhor ou pior, depende da aplicação, né? Esse sensor vai lhe dar um maior campo. Agora, esse sensor pequeno aqui vai lhe dar uma maior ampliação. Por incrível que pareça. Por quê? Porque ele tem uma micragem menor. O tamanho de pixel é menor. Esse sensor aqui, ele tem, da câmera dedicada, um pixel com 2.4 nítons de largura. Ele é um pagadinho, 2.4 por 2.4. E a DSLR tem 4.3 nítons. Ou seja, é quase o duplo. E o resultado que esse é que eu consigo uma resolução maior, além de uma criação maior, uma resolução maior no 178. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, conseguiram captar. Só para o pessoal que está chegando aí, só para tentar, tem que ter a gente, de repente, um conceito de nível, né? Para o pessoal entender, um nível, né? Ele desce uma parte do nível. Então, você pegar um nível e dividir em mil, né? Um nível. Então, a língua tem que ir retornando em 2.4, é um quadradinho ínfimo. Imagina você, uma caixa de cerveja, um engradável, né? Uma caixa de cerveja tem quantos? Geralmente, 12 cervejas tenso? 12, 4, 3, 4. É mais ou menos isso, é uma matriz. Aquilo ali é uma matriz, né? Então, você multiplicando aquilo ali, mais ou menos isso. Então, quanto menor o tamanho da célula, da quantidade, do quadrante, daquela área, no caso da ASIS 178.5ac, maior sensibilidade, mais detalhamento você vai pegar. Não seria isso? Isso, eu vou conseguir uma maior definição de imagem nesse sensor agrícola, porque ele tem uma densidade de pixels maior, em relação à DSLR. Então, quando eu quiser um objeto menor do céu, vou mostrar vários exemplos aí, a escolha é essa aqui. Eu vou pegar uma área menor, mas eu vou ampliar mais. E só um fator importante, quando você for comprar uma tela identificada, é justamente observar esse item lá, a micragem, no caso da tela identificada. Eu não sei, a ASIS 178 tem a 224, a 90, acho que até valores são menores. Não, essa 178 é a menor micragem que existe, em termos de sensores. Eu, pessoalmente, já escolhi comprar esse sensor com a menor micragem. E ao longo da exposição, ainda vou mostrar o porquê. E ele me dá uma flexibilidade em relação à DSLR, um sensor maior. Um exemplo, o primeiro exemplo está aqui. Esse software aqui é o Stellarium, acho que quem gosta de astronomia conhece. E ele tem a capacidade de simular justamente o sensor, o enquadramento que você vai ter do objeto desejado. Você entra simplesmente com aquelas duas informações que eu coloquei no início, a distância focal e tamanho do sensor. E ele projeta o seu sensor por aqui do corpo do céu. Essa galáxia aqui é a M83, é a minha presteria daqui do Mistério Sul. E aqui a gente tem justamente os dois exemplos. Como que ela fica no frame da DSLR e como ela fica no frame da 178. Então é justamente aquilo que eu falei. Aqui, no objeto que é relativamente pequeno, em termos de DSLR, ele fica com uma resolução muito menor aqui. Ele ocupa o frame de uma forma menor. na nossa dimensão. Na nossa dimensão. E o fópter, é estelário? Oi? Fópter, por quê? Estelário. Estelário? Estelário. Ele é gratuito. É, freeware. Se não me engano, ele é francês. Só que eu não usei, não é, eu esqueci o que eu vou ter falado. Para você que traga esses dados, tem qual o que eu vou colocar? Qual é a barra? Qual é a barra? Qual é a barra? A gente, na estelária? É, aqui no canto, acho que isso está nas pessoas mais modernas. Aqui no canto, vai ter uma outra tela que eu vou mostrar aí. Ah, tá. O superior direito. Por quê? Bom, começando a falar aí dos tipos de fotografia, né? Essa aqui é a mais básica, né? A fotografia lunar. Objeto de grande luminosidade, você vai fotografar a lua a luz do dia, né? Uma exposição aí muito cursa, de centésimo segundo. É, com isso ela é fácil de ser fotografada no afroalto. O fato da sua mão tá tremendo aí com o celular, não há vontade de anunciar muito o tempo, a exposição é curta. Essa aqui foi obtida com... Mas essa foto foi no transporte de 1200 com método do foco primário. Na fotografia lunar, eu não vou tratar disso aqui, né? Com certeza vai existir uma outra exceção aqui só sobre isso. A gente também tem a fotografia de grande ampliação lunar, né? A gente tem que ter usado um método muito parecido com a planetária, né? A gente consegue pegar detalhes, né? Na telas. Um grande detalhe da dor. E aí tem que ser uma fotografia filmada, né? A gente vai ver mais adiante no caso dos planetas. A fotografia solar, ela é relativamente básica também, mas é que é obrigatoriamente muito comum escrever filtros, né? Existem basicamente dois tipos de filtros pra ser usados na fotografia solar. Que é um filtro de luz, que ele barra toda a luz visível, todo o espectro. Que ele é bem simples, né? Esse laminado aqui, que é instalado na objetiva, no telescópio, na frente, né? Você fixa isso daqui com esses três quadrozinhos. E algo que você tem que ter muito cuidado, né? Toda vez que a gente tá fotografando o céu, né? Por exemplo, se isso aqui não for bem fixado, voar com o vento, que é muito leve e sair, ou uma agulha essa radicais, se não é nada, você vai fazer em poucos segundos um estrago junto com o seu sensor, né? Porque a energia que o FUSP concentra lá no focalizador é muito grande. E se alguém tiver olhando ali na hora também, essa aqui é na hora. É um buraco, realmente. Uma vez eu tava fazendo aquela projeção com um binóculo, né? Que a gente faz aqui no papel, e esqueci de fechar a frente e coloquei a capa assim, é só o macular. Quem morre, ou que se construiu um buraco ali, né? A gente tem ideia do que aconteceria com o sensor ou com o nosso óleo. Isso aqui é um exemplo de... Ah, desculpa. Eu ia falar aqui rapidamente nele. O filtro aqui é um filtro para apagar alto. É um filtro muito mais complexo, muito mais caro. E é ali o filtro que você consegue ver as protuberâncias solares. Na cromosfera. Na cromosfera, é. Aqueles detalhes. É... Porque você tem que filtrar a maior parte da luz do espectro, e deixar aquela frequência certinha da cromosfera, pra você conseguir destacar ela em noção aos outros. Essa aqui é uma foto que eu tirei quando eu fiz duas. É fácil pegar manchas solares. Aqui eu obtive uma ampliação de uma mancha usando aquele mesmo método de fotografia planetária. Aqui é uma foto muito baixa de posição, mas aqui é uma filmagem. Usando ali com a técnica de fotografia planetária, né? Pra gente conseguir detalhes de uma mocha solar. Você tirou uma câmera com o telescópio, por exemplo? Essa foi uma foto com o telescópio. É... Na verdade, essa foto aqui, eu tirei com aquele telescópio que eu falei que precisava pra fazer a guiagem. Muito grandão. Aquele vídeo de 600 milímetros de distância total. Essa aqui também. Porque eu só comprei o filtro pra ele. Aquele filtro que eu tirei. A abertura dele é de 100 milímetros. Mas já vai te dar um bom resultado. Fotografia planetária, né? Eu procurei listar aí o... É uma espécie de preferência minha, né? De ordem. Júpiter, na minha opinião, é o mais gratificante sobre o termo de dados, né? Porque é um planeta grande e brilhante, né? E ele tem a atmosfera, tem vários detalhes da atmosfera que a gente consegue resolver bastante. Saturno, em segundo lugar. Você pega os anéis, a divisão de Cassini. Mas você já tem dificuldade. Só o telescópio com uma abertura muito boa acima de 14 polegrados. A gente... E com muita sorte, no dia de simbônio, a gente talvez consiga ter um detalhe de lúneis em Saturno, né? Marte, eu coloco em terceiro. Marte, ele tem oposição até... Aproximadamente a cada dois anos, né? A gente teve em 2016, teve em 2018. E fora dessa época de oposição, Marte fica muito pequeno. Muito pequeno aí, algo em torno de 5 segundos de arco, né? E nas oposições a gente pode ter aí uma média de 15, 18. A de 2018, agora, foi ser personalmente boa, né? O Marte chegou, se não me engano, a 25 segundos de arco, né? Mas a gente não deu sorte com outras características, né? Tempestade global. Exatamente. Tempestade local. O Marte chegou, no Balbo, o Círio, pelo menos aqui, no Brasileiro, ficou muito ruim esse inverno. Então, foi... Condições ruins aqui na Terra, e isso é as ruins em raio. Vênus a gente consegue facilmente pegar as fases, mas a gente não consegue... É difícil distinguir detalhes na atmosfera, né? Urano é praticamente uma bolinha verde, muito pequenininha. E Mercúrio, mal e mal, a gente consegue pegar um detalhe de fase dele também. Bom, saiu uma fotografia de Luther. Um dia, um daqueles dias de sorting que a gente teve um sim bom. Ela foi tirada ainda com a câmera S1 de 120, que é aquela câmera entry level, entre as dedicadas, né? Pra fotografia planetária. Então, consegui um resultado mais claro aqui, de detalhes das nuvens. E essa ficha aqui, pra quem não conhece, ela pertence ao site Astrobin. A maioria dos astrofotólicos faz uso desse site pra colocar as suas fotos. E ele cita uma série de informações, e essas informações ficam registradas aqui. Alguma coisa é registrada, alguma coisa ele calcula como resultado pra gente. Entendeu? E... Essa foto foi tirada com o telescópio de 1200mm de distância focal. Aquele maior. E ela teve 53 mil inserções feitas. Ou seja, é muito empilhamento pra gente conseguir chegar dentro desse resultado aqui. Num dia que eu estivei o sim com muito bom. E em quatro, né? A gente tem uma escala estimada de sim, que é a turbulência atmosférica. E... Um pra pior, cinco pra melhor, né? Cinco praticamente a gente não tem aqui no Brasil. O melhor que a gente consegue aqui dentro é quatro. É... Essa segunda foto aqui... É... Eu já tive com a câmera 178. É... Essa câmera... Ela tem mais velocidade de captação, ela tem uma micragem menor. Então, eu consegui... É... É... Dentro de uma distância focal... Um pouco... É... 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 Esse empilhamento que você fala são fotos em sequência? É... Um formato totalmente sem compactação. Que quando você faz esse empilhamento, você não pode ter nenhum tipo de compactação. Tanto no... Na filmagem, no... Planeitário, quanto na fotografia do DSO. Você... Não pode admitir compactação. Senão, você vai enganar o empilhamento, né? Por exemplo, todo mundo sabe que o formato JPG é um formato compactado, né? Então, o software que faz a compactação, ele carteia alguma distribuição aí de forma simplificada. Isso não pode acontecer porque alunina o empilhamento. Qual o formato que você usa? Esse formato, eu tenho o formato AVI, AVI não compactado. O Firepack trabalha com um AVI e trabalha com outro que eu não estou lembrando o nome. Isso já é natinho dele no software. E no caso de DSO, é o formato RAW, o formato grudo. Então, uma filmagem de um minuto aqui, de jumper, dependendo do tamanho, pode ocupar 1GB ou 2GB de espaço de disco. Você tem que ter realmente muito espaço de disco disponível para uma noite de filmagem. Nesse caso aqui, foram 44.800 frames integrados. Menos que o outro. Oi? Menos que o outro. É, um pouco menos para você ver a diferença da câmera, né? Só conectado mesmo, né? O cartão vai começar, né? Não, essa câmera joga direto, ela não tem cartão. Ela não está conectada em USB direto para o notebook. E é importante também a gente ter a 178 para encontrar USB 3.0. Essa velocidade de leitura também é importante porque dentro de um determinado espaço que tem, ela vai te dar mais freio, né? Mais fortes. Tem também a questão da memória, né? Sim, sim. Eu comecei a brincar com a planetária até numa DSLR. Mas aí entra aquele problema do Probe, que foi mencionado, né? Dentro do campo do sensor da DSLR, o planeta fica muito pequeno. Sobra a sensora. Então, você está ocupando uma memória enorme ali. E está tendo uma velocidade de leitura mais lenta. Quando, na verdade, esse software da câmera dedicada, ele permite você fazer um Probe em torno do planeta. Então, você está impunissando a memória também, né? Na leitura. Típico aqui, para uma leitura de Júpiter, por exemplo, 800 pontos. De largura por altura. 800 pontos. Aqui a gente tem um Max que eu fiz em 2011-16. Eu acho que foi o melhor que eu consegui. Quando o Max estava na posição de 2016, ele tinha cerca de 18 segundos de ar. Isso aqui ainda foi com a câmera 120, a SE 120. E num dia também de muita sorte aí com o C. Eu esperava com a câmera 178 agora em 2018, com um Max maior, né? Como a gente falou, obter um resultado igual ou melhor. Então, não consegui obter. Não tive essa sorte. Como a gente já comentou, né? Tanto pela tempestade da Aleia Global, quanto pela dificuldade de ter uma atmosfera estável aqui no Brasil nesse período. Aqui uma fotozinha de Saturno. Essa foto, na verdade, é a primeira ameaça de... Cadê? 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 Cadê. Cadê? 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 Tam Então, além do empilhamento que a gente executa no programa, vou mencionar mais adiante, chamado AutoStackers, tem uma segunda opção do empilhamento, que é de empilhar diversas bocas prontas, o que a gente faz no programa chamado WinJubits. E esse programa permite que você também compense pela rotação do planeta. Então, porque cada planeta tem ali um limite ideal de tempo de leitura, né? Saturno é um pouco maior, eu acho que a gente pode fazer uma leitura em torno de três, até quatro minutos de Saturno, sem que a rotação atrapalhe, mas no caso de Júpiter, que tem mais detalhes, que está maior, tem esse tempo é menor. Quando a gente passa de um minuto mais no Júpiter, a gente já começa a ter um esticamento, né? Por conta da rotação do planeta, ou as ruas ficando globais. Quando a gente está fotograficando dois, elas já perdem a circularidade. Então, um minuto é o tempo ideal aí pra gente fotograficar juntos. Eu forcei um pouco no processamento dessa foto aqui, porque é bem interessante, está no limite aqui pra gente conseguir distinguir aquele exato que a gente tem no volto de jogo, né? Então, a gente dá uma grande satisfação aqui de obter uma boa foto de Saturno, é quando a gente começa a conseguir resolver o exato. E você fez essa por 120, cara? É, eu acho que ainda foi, né? É, não foi com a 120. Eu não consegui também ter um dia de sorte, um sim, um bom, pra pegar a Saturno com a 178. Você sabe a necrática da nossa 120? É, 1,3. Eu acho que ela está em torno, acho que é 2,9. Ela é um pouco maior que o 2,4 que ela dá com a 178. Então, resumindo aí sobre fotografia planetária, É, a característica dela, pequenos objetos. Quando eu falo pequenos, gente, eu vou estar sempre me referindo ao tamanho visível do objeto no céu, tá? Não do tamanho do objeto em si, mas do tamanho angular dele, né? Então, o planeta é um pequeno objeto comparado com galáxias, ou luminosas, e tudo mais. Só que ele tem grande luminosidade. E ele é sujeito a turbulência atmosférica. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com grandes ampliações. Quando a gente está fotografando o DSO, a gente não está trabalhando com grandes ampliações. Como eu tinha mencionado aqui, uma ampliação ideal para o planeta é a distância focal de 25. Ou seja, você tem um telescópio de razão focal 5, você coloca uma barra de 5, e você vai ter 25 vezes de mais ou menos que a soma do telefone. O modo preferido, né? Vamos lá, para uma fotografia planetária. Obviamente é o foco primário, né? A montagem equatorial. A filmagem por câmera dedicada, sempre é a uma filmagem colorida. O uso da lente parla ou é indispensável, né? Como eu falei aí, que elas acompanham o focinho. A guiagem é opcional. Eu diria que é uma questão de conforto. A guiagem pode ser feita pela própria câmera dedicada. Você não precisa, no caso da planetária, já que ela está filmando o planeta no tempo inteiro, você não precisa de outra câmera. Você acopla a própria guiagem da câmera que está filmando ao telescópio. É aquele listeiro de softwares que a gente usa nesse processo, né? Para captura, o FireCat. Para empilhamento, eu acho que o preferido é o AutoStuckers. Depois do empilhamento, você tem um processo que se chama Wavelet, que é que você consegue melhorar a definição da imagem, né? Você melhora a resolução da imagem. O RedStacks tem serviço de software que eu tenho usado para fazer essa parte de Wavelet. Apesar do RedStacks fazer empilhamento também, eu prefiro o AutoStuckers para empilhamento. Ele tem mais recursos. E, opcionalmente, caso você queira empilhar vários resultados finais, o Injupus. O Injupus é um software fantástico. Eu até recomendo, mesmo para quem não vai usar ele para essa opção de combinação de imagens, ele te dá efemérides planetárias, ele te dá uma filmagem ao vivo da Júpiter, ele te mostra a posição das ruas por precisão, ele te mostra a posição da imagem vermelha. É um simulador. É um simulador. Para o planeta, é um excelente simulador. Vale a pena baixar. Tudo isso para PC, né? Sim, tudo isso para PC e o mais legal. Outros deles são os melhores. Funciona para... É, até aqui, né? O PowerShop tem com ele. Não para Mac. Também. Não é que tem. Você pode lular. Ah, sim. Tem que lular. Tem que lular um pouco. E com o acabamento final, né? Para você melhorar o contraste ou trabalhar com curvas, com software, com estilo do Photoshop, é indispensável com o acabamento.